E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais um aplicativo com um tema escuro, dessa vez é o Outlook. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então vamos acessar o aplicativo Outlook. Já com o aplicativo aberto, no lado superior esquerdo, vamos clicar aqui no desenho de uma casinha. Ok? No lado inferior, no desenho de uma catraquinha. Ok? Vamos subir a tela. Aqui embaixo tá escrito tema. Ó, muito bacana, hein? Tema. No tema você tem a opção claro, como você já tá acostumado, o fundo branco. O tema escuro, né? Que vai ficar todo preto. Ou definir pela economia de bateria. Essa economia de bateria significa o quê? No caso do meu celular, quando eu tiver em 30% do branco, ela vai mudar pro preto automático, né? Então vamos acionar o tema escuro. Olha aí, pessoal. Muito bacana, hein? Deixa eu voltar aqui. Olha aí, pessoal. Muito bom pra leitura à noite do tema escuro, né? Fica aí, pessoal. Mais uma dica de mais um aplicativo com tema escuro, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!